Eu sou Valéria Pacheco Chagas, tenho 54 anos, sou psicóloga de formação, estou exercendo a profissão tem 29 anos. Trabalho na UBS Vila Nive desde 2015 e comecei a me interessar e pensar o que eu ia fazer, naquela época a gente pensava o que eu ia fazer, aos 14 anos, quando eu terminei o ensino fundamental, ia começar o ensino médio. Olhando em casa, tinha um livro, eu tinha um irmão mais velho e tinha um livro da FUVEST, em todas as profissões, no caso, na época. E eu comecei a ler uma por uma e pensar. Na hora que eu li psicologia, eu disparou o meu coração, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Acabei o magistério primeiro, que eram quatro anos, fiz cursinho e passei na Unesp. Então, eu iniciei o curso em 1987, me formei em 92, quando eu voltei para São Paulo. Eu gosto muito de atender as pessoas. Então, eu posso estar triste, ter acontecido alguma coisa na minha vida pessoal, que a hora que eu atendo, eu estou lá com o paciente, conseguindo entender as questões para poder estar ajudando ele naquela dificuldade. Eu realmente me sinto muito bem. Então, o que eu mais gosto de fazer é atender. Como todos os grupos na pandemia foram suspensos, então, todas aquelas pessoas ficaram sem atendimento no primeiro momento. Para facilitar, todos os grupos têm grupos de WhatsApp. Então, as pessoas acabam tendo meu celular, por conta de que a gente coloca recados, o grupo não vou chegar, então, acaba facilitando a comunicação. E aí, muitas pessoas não conseguiam mais vir ao UBS, tinham muito receio, principalmente as crianças e adolescentes. Os pais não trouxeram, e nem todo mundo ficava bem. Muitas e muitas vezes eu tive que conversar com pessoas que estavam tendo crise de ansiedade, crise de pânico em casa, porque estavam muito nervosas, com medo de contrair o vírus, com medo de sair para a rua. Então, assim, esses medos todos se intensificaram.